Olá povo de Deus, terça-feira da vigésima semana do Tempo Comum, 17 de agosto de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Juízes 6, de 11 a 24a e de Mateus 19, 23 a 30. O nosso texto traz um personagem querido do povo de Israel, um juiz guerreiro, temente a Javé, que luta contra os povos inimigos e seus deuses. Gedeão, seu nome significa destruidor, guerreiro poderoso ou lenhador. Estamos no contexto do começo do povo de Israel sedentário, com suas tribos já localizadas e assentadas e cuidando da terra e da criação de camelos. Madianitas e Amalecitas são povos nômades ou seminômades que cultuam o deus Baal e assaltam os israelitas roubando-lhes suas colheitas. Eles mataram os irmãos de Gedeão e ocuparam uma parte da Palestina. Quando o anjo do Senhor aparece a Gedeão, o Saúde diz, O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão responde, se o Senhor está conosco, peço-te que me digas por que nos aconteceu tudo isso. Onde estão aquelas tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, o Senhor nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Madianitas. Gedeão está cobrando a intervenção de Deus a favor do seu povo, que está ameaçado pela ocupação de povos estrangeiros. Interessante observar que é em nome da memória do Deus que os tirou do Egito que Gedeão clama. Essa é a memória que acompanha sempre o povo de Israel. Gedeão se destacará como guerreiro, defensor do povo, pois consegue libertar Israel das mãos dos Madianitas. E liderou o povo por cerca de 70 anos, mas recusou-se a aceitar o título e cargo de rei. Nesse período dos juízes, Israel é liderado por juízes menores e maiores, sendo estes homens carismáticos, com o dom da liderança, tementes a Deus e defensores da memória histórica do povo de Israel, como o povo escolhido por Deus e libertado por ele da escravidão do Egito, guiado pelo deserto e dono das terras dadas por Javé a eles. Mateus 19, 23 a 30. Jesus disse aos discípulos, Em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus responde, Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, muitos que agora são os últimos serão os primeiros. A questão da riqueza na ótica do evangelho sempre aparece como um empecilho para a radicalidade do segmento do evangelho. O jovem rico sentiu isso na pele, pois, convidado por Jesus a dar um passo mais decisivo na sua vida, o peso da sua riqueza o impediu. O rico que dava banquetes, tendo Lázaro à porta, sofreu consequências de sua insensibilidade com os pobres. Zaqueu nem precisou dizer qualquer palavra para perceber que sua riqueza, fruto de suborno, não combinava com o seguimento de Jesus. A expressão hiperbólica de Jesus, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, ajuda-nos a entender a dimensão do problema. A segunda parte do nosso texto de hoje mostra o espanto dos discípulos diante da dificuldade de um rico se salvar. Note-se que não era o caso dos discípulos, pois, como mestre, eles viviam na austeridade. Ainda assim perguntaram, Quem pode, então, ser salvo? Jesus deixa claro que a salvação é obra de Deus a quem tudo é possível. Se vamos confiar somente na nossa capacidade, realmente dá para se espantar como os discípulos. Na terceira parte, Pedro pergunta pela recompensa aos que deixaram tudo para seguir Jesus. Jesus faz uma promessa escatológica dizendo-lhe que no dia do julgamento os doze também serão juízes das doze tribos de Israel. E aquele que deixa tudo para seguir Jesus perceberá que, na verdade, estará livre frente aos bens desta terra e receberá a vida eterna como herança. Já o último versículo é muito comum entre os exegetas de que ele não faz parte desta perícope, e sim a abertura da perícope seguinte que traz uma parábola onde os últimos são os primeiros. Ele serve como moldura da parábola do capítulo 20, versículos de 1 a 16. José Antônio Pagola Descreve, a propósito do nosso texto de hoje, que o dinheiro pode adoecer uma pessoa que não sabe lidar com ele. Ele diz que a enfermidade do dinheiro é silenciosa. Seus sintomas manifestam uma desordem interior da pessoa, mas pouco a pouco podem arruinar a vida inteira do enfermo, roubando-lhe a alegria de viver. Esta enfermidade vai se agravando na medida em que a pessoa vai colocando como objetivo supremo de sua vida o dinheiro. E o que o dinheiro pode dar? Sem dar-se conta, o enfermo termina reduzindo sua existência a ser reconhecido e admirado por seu dinheiro, pela posição social que ocupa ou pelo nível de vida que pode permitir-se. Então, o dinheiro se transforma pouco a pouco na única coisa importante, algo que se antepõe à ética, ao descanso, à amizade ou ao amor. E a vida termina por arruinar-se na insatisfação constante, na competitividade e na necessidade de ganhar sempre mais. Se a pessoa não sabe deter-se, pouco a pouco irá cedendo a pequenas injustiças, depois a maiores. O que importa é ganhar a todo custo. Chega o momento em que o coração se endurece e a cobiça vai se apoderando da pessoa, embora quase sempre permaneça dissimulada sob aparências respeitáveis. Chega o momento em que o dinheiro é o senhor da vida de quem o busca de forma tresloucada. Transforma-se num ídolo, ocupando o lugar de Deus. Por isso, Jesus afirma de maneira categórica, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Um beijo no seu coração.